Dia da Mulher Houve um tempo em que as pessoas moravam em cavernas. As tarefas das famílias eram divididas. O homem caçava e a mulher cozinhava. Com o tempo, as famílias deixaram de morar em cavernas. O homem deixou de caçar, mas a mulher... Ganhou uma caverna equipada. Fogão, pia, panelas, roupa, ferro, comida... Tinha algo errado na sua vida. As mulheres começaram a ir para as ruas. Elas queriam estudar, trabalhar. Queriam os mesmos direitos dos homens conquistar. O começo não foi fácil. Durante essa luta, aconteceu um triste fato. Com as mulheres que trabalhavam em uma fábrica no dia 8 de março. Nesse dia, a fábrica que elas trabalhavam tocou fogo. 129 mulheres ficaram sem voz. No dia 8 de março, as chamas da igualdade ganharam força para que nunca se apaguem dentro de nós. Então, vamos lá. Não, 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 não. Tchau, tchau.